Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, mas nada já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para fortalecer nosso canalzinho aqui, seguinte gente, hoje eu vou fazer uma dica aí de como formar a essência Vitos e essência de aço, tá, eu vou digitar aqui ó, pode ver aqui ó, no texto eu digitei essência de aço e essência Vitos, tá, ó, essência de aço, essa daqui, beleza, tô com 2100, tá, e aqui essência Vitos, tô com 19, é, tô pobrezinho, essência Vitos, Aonde forma isso aqui e pra que serve, tá, vai ser um tutorial e um resuminho, vou tirar aqui meu texto aqui, tá, e pra que serve, né, bom, primeira coisa que você tem que fazer, infelizmente, tudo, mas todos os pontinhos azul que estiver piscando no seu mapa, todos, todos, independente, todos, você vai ter que fazer todos eles, liberar isso aqui, certo, liberou isso aqui, gente, você vai estar adaptado, ou apto, né, adaptado, adaptado também, né, a jogar mais, mais forte, né, Você vai ter que fazer o seguinte, tem esse alertinha aqui ó, a gente vai ter um alertinha aqui, de arbitragem, tá vendo, é aqui que te farma a essência Vitos, tá, eu dou preferência de fazer sobrevivência, tanto sobrevivência com mapa corpos, infestados, grineer, dá pra, essa vídeo que eu montei aqui do Inaro saindo bacaninha, tá, então, aqui, ó, é o seguinte, é um pouquinho chato, porque lá é o seguinte, vai ter uma sentinela, que ela vai deixar os mobs imunes, então você vai ter que matar ela, beleza, e tem a chance de dropar a essência Vitos, Ela vem com o tempo também, só que interessante aqui, você vai pegar a forma Aura, ó, que legal, forma Aura cai ali, tá, e também o Adaptation, que é alguns mods raros que dropam lá, show, feito isso aqui, tá, gente, você vai pegar as essências e vai trocar no NPC, que é aqui ó, vamos lá, essência Vitos, presta atenção, tá vendo aqui ó, nosso Abitur of X, clica nele aqui, tá, vou visitar ele lá, E é lá que você vai pegar os novos mods, eu peguei todos os mods, eu já upei eles, não montei build ainda, porque eu tô pegando todos os Arcanes disponíveis, tá, primeiro, pra depois montar as builds, vamos lá, você vai vir aqui atrás, vai ter nosso NPC, certo, e você vai comprar esses itens aqui ó, tá vendo, são os novos Arcanes, tá, eles vão deixar as armas, ó, escopeta, escopeta, e escopeta, temos aqui, rifle, rifle, são três rifles, rifle também ó, e aqui, não tá em ordem né, e aqui são pistolas, beleza, cada um deles vai gastar mais ou menos 30 mil de Endo, pra upar até o máximo, e 1 milhão e 400 de créditos, tá gente, é bastante, e como temos aqui, vai dar mais ou menos 180, deixa eu ver, 1, 2, 3, 9, 9, 18, são 180 essência Vitos, pra comprar todos os Arcanes, beleza, eles não vêm upadinho assim não, tá gente, eu upei porque o meu tá upado, tá, beleza, tem outras coisas aqui, mas não gaste por enquanto com isso, tá, show, bom, então isso aqui, é onde você vai estar farmando, ela, essência Vitos, não confunda, essência de aço e essência Vitos, porque eu me confundo também, vamos lá, chegou aqui, tá, aí depois vai ter o seguinte, no percurso de aço, você vai fazer a mesma coisa, tá, procura a missão de sobrevivência, é uma sugestão, você pode fazer em outros lugares também, aí que eu faço, onde eu pego a essência de aço, viu que eu tenho 2 mil e poucos de essência de aço, eu faço aqui, ó, tá, ah, detalhe, gente, ó, tem isso aqui, ó, tem isso aqui, ó, tá, essa chavinha aqui, só vai conseguir, depois que você liberou tudo isso aqui, tá, vai ter realmente o alertinho aqui pra você fazer, só que pra poder fazer essa chavinha aqui, você vai ter que falar com outro NPC, vamos lá, vamos lá falar com o NPC, aqui, ó, nos sindicatos, clique aqui em diversos, no último, vamos lá visitar ele, o nosso Tenshin, tá, é nele que você vai, vai ativar essa chavinha pra ter acesso ao percurso de aço, no aço, a vantagem é, cair muito mais itens, o farm é muito melhor, só que os inimigos são level 100 mais, é, tá, e vamos lá, subiu aqui, falar com ele, tá, aqui, ó, nosso, vamos conversar com ele, tá, honra pelo percurso de aço, o que você vai ter aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o que você vê de diferente pra essa atualização, os adaptadores, tá vendo, vou comprar aqui mais alguns, ó, um é pra arma primária, outro é pra arma secundária, certo, cada um deles custa 15, tá vendo aqui, ó, 15, tá, beleza, é, eu tenho 20, tá suficiente, tá, então você compra aqui um de cada se quiser, tá, só que sim, você só pode trocar isso com a essência de aço, show de bola, então vou sair daqui rapidinho, e vou mostrar onde eu tô farmando, essa build é a mesma, tá, eu tô fazendo, essa build do Inarius que eu montei, tanto tô jogando para poder fazer o percurso de aço, né, pra formar a essência de aço, tanto pra fazer lá em arbitragem, ok, ó, beleza, vamos aqui, ó, aí vai ter a chavinha, certo, lembrando, você tem que alterar aqui, tá, gente, vou deixar a chavinha aqui, vou deixar o jogo solo, então aqui, ó, aí eu vou fazer a Anne, tá, posso fazer em outro lugar também, mas vamos lá, vamos lá, mostrar pra vocês, ó, o que eu fiz na build aqui, como recentemente tive um nerf das armas melee, que é uma coisa que eu não gostei, tá, os caras dessa empresa aí, eles têm que repensar até, meu, os caras têm umas ideias aqui, vou te falar, meu, você pega um produto que é bom, e você estraga ele, pra que as pessoas continuem gostando, é difícil, né, é, eu nem falo nada, que mentalidade é essa, meu Deus do céu, tá, pegar um cara desse, mas tá bom, vamos lá, eu tirei o, eu tirei o conteúdo de overload, tá, até daria pra deixar aqui, mas, confesso, rapaz, que, eu não sei, aqui, na build, ainda tô repensando algumas coisas, tá, ó, daria pra fazer isso aqui, sei lá, tá, pra brincar lá, uns seus 15 minutinhos, tá, ó, vamos lá, eu vou deixar exatamente como tava antes, tá, Whipping Hounds, ó, 40%, 40% de chance de status cumulativa, Gladiator, 60%, isso aqui não mexeram, o Bullet, baixou também, tá, 80% agora, ó, o Berserker, eu confesso que ele não foi tanta mudança, porque aqui, ó, a velocidade de ataque aqui, tá, 35%, tá, mas dura 10 segundos, depois que eu matar um inimigo, eu posso, se matar dois inimigos, dá pra 70%, aí, beleza, o Blood Rush, caiu pra 40%, rapaz, aí que, aí que a coça ficou feia, né, vou manter essa build aqui, vou manter essa buildzinha aqui, tá, joguei um pouco de alcance aqui, e tô fazendo o que? Tô chegando aqui, ó, agora que é que tá, né, gente, caramba, eu não sei se, eu acho que vou tirar o Cruelot e colocar isso aqui, ó, vou manter aqui, ó, esse é o corrosivo aqui, é pra ficar 15 minutos, é mais, é mais, o suficiente, ah, uma dica, gente, que eu, novo código, ah, uma dica aqui, ó, pra build, hum, tá, põe alcance, porque tem algumas sentinelas lá, que vão ficar um pouco longe de você, e eu gostaria de ir pro alcance, eu vou manter igual tá aqui, eu tenho até um Riven, tá, gente, mas não vou usar o Riven, isso aqui, pra não ter muita diferença ali, show? Depois a gente vai trazer algumas builds, com essa nova atualização, ah, tá, é o que eu te falo, o adaptador, lembra de fazer o adaptador? Aqui, ó, certo? É aqui que você vai colocar, tá vendo? Eu vou tirar aqui, ó, vou desequipar, pra vocês verem, tá, e também desequipar, dar uma secundária, aprimorar, vamos lá, desequipar, tá vendo aqui, ó, isso aqui, tá, você lembra que eu fiz lá, o adaptador, então você tem que comprar o adaptador lá, no Tenshin, e pra liberar isso aqui, vai estar um cadeado pra você, beleza? Vou equipar, vou equipar um Arcane aqui, ó, a gente tem três tipos de Arcanes, ó, tem o Destreza, tem o Destreza, né, que é isso aqui, eu posso aprimorar, opa, ó lá, ó, tem o Quatro também, ó, Temos o Destreza, Impiedade, Impiedade, depois temos o Precisão Letal, e Precisão Letal, é, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, que interessante, hein, ao matar o inimigo com acertos, precisão, tá, e isso aqui, ao matar, ao matar no corpo a corpo, 60% de dano, durante 20% acumulado em até seis vezes, o que faz aqui, ó, o que faz aqui, ó, o que faz aqui nessa arma, depois a gente faz um, faz um vídeo sobre ela, tá, e tô usando esses Arcane aqui, esses mods galvanizados, gente, eu tô jogando aqui por, por colocar, tá, não é o que, não é, é essa parte agora do vídeo, tá, e a primáriazinha aqui, tá, vamos lá colocar também, equipar aqui, o que a gente temos aqui, ao matar, 30% de dano durante 4 segundos, acumula 12 vezes, o que faz aqui, ó, o que a gente tem aqui, gente, tá, a gente tem seis, três, tipos de Arcane para as armas primárias, e três para a arma secundária, então, 33, são 33, não, 33 não, peraí, a gente precisa aqui, de 21, né, é, precisamos de 21 Arcane para encher isso aqui, tá, gente, ó, eu vou desmontar para vocês verem aqui, ó, ó, vou desequipar, tá, e agora eu vou vir aqui, ó, e vou também desmontar, cadê, cadê, ó, vou desmontar ela, só para vocês verem, ó, ó, tem um 17, 17, tá vendo, a gente precisa de 21 para encher aqui, né, 21, então, da 20, da 30, 60, 60, 30, 20, 66, 66, a cada hora se pega 12, vai ver nas contas, são 12, se você tiver muita sorte em 12 horas de farm, você consegue pegar todos os Arcane, mas vamos pôr aí, que a gente é zarado, você vai precisar de pelo menos 20, vamos pôr 24 horas de farm, para pegar todos os Arcane, provavelmente, ó, é bom, pegou os Arcane, vai aprimorar aqui, tá vendo, ó, tá no level 1, tá vendo, ó, vai aprimorar para o level, opa, tá sem level, level 1, consumir, consumir 3, tá, ó lá, beleza, daqui ele, ó, certo, subiu 14, vou lá, aprimorar, mais 3, beleza, e de novo aqui, aprimorar, agora são 4, vamos pegar aqui, aprimorar, mais um level, mais 5, beleza, e para aprimorar o próximo aqui, eu preciso de mais 4 dele, tá vendo, beleza, agora eu vou mostrar isso na prática, deixa eu pegar aqui, vamos equipar, show, equipei bonitinho aqui, depois a gente vai testar as builds, tudo bonitinho, tá, por enquanto só para colocar aqui, e eu quero pegar todos os Arcane primeiro, tá, bom, feito isso, vou deixar aqui, ah, vou aproveitar também e deixar aqui a nossa chuchuquinha, para ajudar no farm, beleza, ela tem a chance de ela miar e você aumentar ainda mais, tá, o seu drop, tem a chance, né, é a chance, né, mas tá como que é, né, bom, ah, tô com o Nemeu e Naros, vamos lá fazer essa missãozinha aqui, show, 5 minutinhos, não vai doer, e é rapidinho, eu mostro para vocês, Ani, lembrando, gente, tem a chavinha aqui, tá, fica sempre de olho aqui, gente, tá, com alertinha, daqui 20 minutinhos vai virar, se vir uma sobrevivência, eu faço, se não, eu vou vir aqui em Ani e vou fazer essa missãozinha solo, lembrando, né, os inimigos são level 100 mais, já começa com level 120, 130, onde você tiver, beleza, vamos ver nossa, nossa arma aqui, não mudei nada, né, e eu deixo corrosivo aqui, gente, porque é bom para matar o Acólita, mas aí vamos ter que testar, testar, porque ele, essa empresa pegou nossas armas, a gente jogou um monte de forma nela, e fez o que? Não, a gente não quer que você jogue mais com a arma melee, a gente quer que você jogue com a arma primária, puta, eu vou te falar uma coisa, eu não posso xingar, ah, que você vai xingar, você não tem ideia que tá na minha mente aqui, as palavras, deixa a arma como tá, rapaz, melhora a arma primária, esquece de xerpar minhas armas, meu Deus do céu, vamos lá, 6x, vamos lá, com o Anse, anse, batia muito, né, vamos lá bater, blá 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 blá, tá quieto, a gente vai fazer o que, gente? A gente vai ficar aqui, eu acho, ó, eu fiz uma conta, vale a pena você fazer assim, mata a 3 Acólita e vaza, por quê? Dá mais ou menos uns 13 minutos, tá, lógico, você vai abrir mão de pegar a última relíquia, porque assim, com 15 minutinhos, você pegaria 3 relíquias, certo? Mas com 13 minutos, mais ou menos, 12, às vezes, você já pega os 3 Arcanes, eu tô fazendo isso, entendeu? Eu pego 3, é lógico, com o tempo, você não vai precisar fazer isso, né, porque só nessa primeira semana, praticamente, tá, mas a cada 13 minutinhos, você pega 3 Arcanes. Assim, mudou muito, é, tava mais forte, né, Avili, com certeza. Antes de você matar isso aqui com facilidade, assim, agora você tem que parar, mas você vai ter mais inimigos, então, como a gente tá jogando aqui, assim, pra pegar os Arcanes, né, então, ó, aí, a secundária, né, e aquele Arcanes secundária, vamos ver como faz fazer. Lá, aí, nossa, nossa, ó, por enquanto, essa minha arma, não tá, Ih, eu deveria ter tirado esse, tanta iluminação aqui, né, Depois a gente vai ver as armas primárias e secundárias, vamos só priorizar em pegar os Arcanes, né, provavelmente hoje eu pego todos os Arcanes, né, assim, todos os Arcanes, assim, né, montar todos os Arcanes, né, hoje, no máximo, amanhã, né, mas uma coisa que eu te falo, que rapaz, que eu tô falando de essência de aço, Jesus amado, dá pra fazer aí, quantas armas ali? Dá pra fazer 20 armas primárias e 20 armas secundárias, não, e pior que o seguinte, né, tá, você vai precisar de um monte de adaptador, porque se as armas ficarem muito fortes, que é lá que eu tenho uma dúvida quanto a isso, né, vamos ver se vai ter que, vai mostrar que farma muita essência de aço, ó, mas também 10 de aço, né, 10 de aço compra, opa, 10 não, 150 essências de aço, farma 10 adaptador, não é, demora, duas horinhas, mais ou menos, três horinhas, ah, um detalhe, gente, agora, agora, a essência de aço, fica só cinco minutinhos no chão, tá, acabou de ser o esqueminha, que o seu corpo deixava lá, se o gato measse e tal, entendeu, ó, você vê que tá indo de boa, tá vendo, lógico, não tá tão forte como antigamente, né, mas, 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 não adianta chorar, só sem parar de jogar, rapaz, mas você para pra pensar, né, se a empresa começa a trollar demais, rapaz, o Diablo 3 tá vindo aí, rapaz, Diablo 3 não, Diablo 4, se eu fosse essa empresa aí, eu repensava, né, esses nerds aí, viu, tem um monte de jogo, aí você fica chateado com o jogo, e aí para de jogar, simples, né, e aí empresa, você acha que, se os seus consumidores ficarem triste, o pessoal pode jogar, aí, aí, você quer ver, quer ver a empresa voltar atrás, se ela começa a perder player, ah, rapaz, pode ter certeza disso, né, aí a pessoa para de fazer conteúdo, aí a empresa começa a ter menos dinheiro, aí o que acontece, rapidinho, os caras vai, que muda, ah, se não muda, população, rapaz, munida, será vencida? Vamos lá, votar contra a mudança do Warframe, fazer um vacinado, vamos lá, bom, 5 minutinhos, tá vendo, já já tá aparecendo o nosso, Alcoólise, eu gosto, eu gosto de usar aqui, gente, o, ó, ó, que legal, o Gloom aqui, entra aí no chão aqui, ó, no chão, tá vendo, essa, essa, eu não mostrei, eu não mostrei a build, não sei, eu não mostrei, né, se eu não mostro de novo, no finalzinho, eu acho que eu não mostrei, né, falei tanto, mas eu mostro aqui, vou ficar 5 minutinhos, lembrando, que vale a pena aqui, fiz os testes, fica 3 minutinhos, mata 3 vezes o Apólitor, e vaza, tá, porque vai ficar mais forte os inimigos, nossas minhas estão umas porcarias, né, mas tem que ficar mais forte os inimigos ficam, então, eu tô ficando aqui, 3 minutos, 14 minutos, e rapaz não fora, ó, aí Acólito, vem logo, já deu 5 minutos, você tem que ter vindo aqui, vai embora, eu vou, eu vou ir para extração, ó, tá vindo ele, até que fim, tá atrasado Acólito, tá atrasado, você que não vem aqui, vem atrás de mim, então, tô aqui, estacado, deixa eu matar ele aqui, cadê você, ó, aqui ó, que bom gente, olha como que morre rapidinho, piada né, ele morre muito fácil com o corrosivo, vamos lá, plá, vamos para a estação, vamos lá, pegamos 4 cc de aço, tá aqui ó, 4 cc de aço, opa, cadê, vamos embora, vamos embora para a estação, vamos lá para mostrar, e mostrar o bíblio também do nosso, bom, o item gente, ele fica aqui, tá, ele fica com o não identificado, o arcanico, beleza, e vamos lá, veio o que veio, eu acho que hoje, eu encho essas porcaria, tudo, vamos ver, olha lá, tá, esse aqui veio o, letal, tá, precisa de 21, lembra, precisa de 21, tá, encher isso aqui, rapaz, precisa de 21, e a essência de aço tá aqui, tá, vou só repassar aqui a buildzinha do, inaros, para você, quem quiser montar o inaros aí, para jogar tanto no, no, arbitragem, quanto aqui, na, 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 essência, na essência beatles, é arbitragem, e pelos de aço, essência de aço, beleza, só para finalizar, nosso inaros está com o que, ele está com o helmet, gente, é o inaros, não é prime, mas é o inaros, tá, está aqui com o gloom, tá, o gloom, gente, o que ele faz, conjura um pulso adial, resiste o movimento, até aí tudo bem, os aliados que estiverem no efeito de pulso, receberão roubo de vida, em cada ataque realizado, beleza, não fala que o ataque aqui, é nas armas, é, na melee, então se você atacar com, provavelmente, se atacar aqui com, a minha primeira e secundária, também vai ter o mesmo efeito, aqui o vídeo, eu estou aqui, para aumentar meu dano na minha melee, o hunter, gente, eu só coloquei aqui, por causa do gloom, tá, se você não tiver o gloom, quiser usar o inaros normal, ataca alguma coisa aqui, sei lá, sei lá, você pode colocar aqui, para ficar forte, vamos fazer aqui, uma coisinha, para você deixar, olha aqui, o cara passe, está vendo, para dar armadura e vida, vou fazer outra coisa, se você não tiver o gloom, quiser usar o inaros normal, essa mesma build aqui, só sem o gloom, tá, joguei o fury aqui também, gente, para o que acontece, nossa melee, ó, assiste crítico, está vendo, para compensar, aquela maledita nerf, que eles deram aqui, tá, poder usar o fury, para dar mais chance, no assiste crítico, beleza, e, o que mais a gente fez aqui, para também, e o steel charge, para compensar, esse steel charge aqui, e o fury, está dando a nossa melee, por enquanto, jogável, tá, então, quem tiver o gloom, o gloomzinho, vem aqui, põe o hunter dele na line, para estar recebendo, dano na vida, e dar energia, para o nosso gloom, falou, vocês tenham gostado, espero que consiga formar bastante, um bom jogo para vocês, e a tardezinha, a gente vai voltar aí, com a live, para fazer sabe o que, o que a gente fazer hoje, na livezinha, é isso aqui, a jornada, o surfista, a tardezinha, a tardezinha, a gente vai jogar, falou gente, até mais tarde aí, acho que uma, a tarde, umas, 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 umas 5 horas, fazer uma livezinha, vamos ver, tá bom, até mais, deixe o like, e tchau,